Assista agora a mais um vídeo exclusivo Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E me encontrou de fadas com um final feliz E você cansa e imaginou Se é certo ou errado Foi bom demais o show aqui no Calvois Um abração pra toda a moçada que apareceu Esperamos orar em breve Um abração Tô na mídia Inscreva-se no canal e ative as notificações